Por exemplo, eu agora estou a viver na minha aldeia. Valos de Cardigos. Valos de Cardigos. Quando eu não trabalho, fujo para lá. Eu não nasci lá, mas os meus pais nasceram. Minha mãe nasceu no Brasil, mas em criança veio logo para ali. Os imigrantes desse tempo. Eu estou naquela aldeia. Estou... Diz-me assim, ah, mas agora estás aqui tão sozinha. Até porque eu fiz logo uma casa numa encosta. Longe da aldeia, um bocadinho. Para veres a aldeia do alto. Para ver a aldeia do alto. E para veres só pinheiros à minha volta. E a raposa que vem lá beber água. Que eu tenho lá sempre um tanquezinho com água. Onde os pássaros tomam banho e a raposa bebe. Podem-me chamar ridícula que eu não me importo. Sou tão feliz. Como eu te compreendo. Mas depois, por outro lado, não tens... Não sentes falta... Não é da cidade, não é? Tu não és de cidades. Aliás, também em Sintra, não estás numa cidade. Mas não sentes falta da representação? Não. Não falta assim, não. Não. Eu já tive convites este ano e não aceitei. Dito isto, às vezes tenho de trabalhar porque eu não tenho dinheiro de lado, não é? Os atores em Portugal não são nada. Alguns julgam que são, outros são mesmo. Outros têm mesmo e ainda bem que têm. E outros são como eu. Quando precisam de mais alguma coisa e aparecem trabalho, a gente vai trabalhar. Eu agora estou nessa fase. Vou trabalhar. E faço com muito gosto e estou bem. A última coisa que fiz foi um filme, A Fada do Lar. E... Eras a fada do lar. Não, filho, como deves calcular, credo, graças a Deus. Estou a falar em ficção. Ah, está bem. Pronto, muito obrigada. Não, mas soube-me bem o contacto com as pessoas. Muito bem. Tu gostas de pessoas? Pouco. Gosto das pessoas que eu escolho. Sim. Não aquelas que te são impostas. Não. Mas eu sempre te achei uma mulher de afetos. Sou de afetos, mas poucos. Mas sou profundamente de afetos. É um afeto muito grande por ti, tu sabes. Eu sei, eu sei. Eu sinto-me hoje como se estivesse a falar com uma namorada, ou neste caso um namorado, e eu com 18 anos. Pois é, eu também. Mas sabes, eu até me estou a esquecer um bocadinho. Então aí, estou aí. Ainda bem, esquece-te. Estamos só os dois. Estamos só os dois.